é, mas é quanto mais a OPEP diminuir a produção de petróleo né, mais eles tem que usar essas reservas estratégicas né, Pedro esse é que é exatamente o problema vai chegar um ponto que se você cortar as reservas estratégicas petróleo dos Estados Unidos, a economia vai vai embora o preço da gasolina vai lá em cima, o americano não aguenta esse episódio do drone é comparável com o episódio do balão chinês sim, eu acho que é eu acho que é, foi bem lembrado Adriana Advogado um grande abraço pra vocês mas é que tá Felipe não tem mais o que a Rússia escalar nesse conflito, o conflito já escalou o que tinha que escalar né, não tem o que escalar não tem o que escalar já chegou no fim o conflito já escalou o que precisava escalar né não tem mais o que escalar e vai escalar o que? pelo amor de Deus ninguém sabe qual tipo de drone pode ser até um drone comercial não era um drone militar, sem dúvida né não era um drone militar eu vi que a marinha americana tá usando drag queen ah, mas eles não tem nem o que dizer dos Estados Unidos né aquilo ali já era né só essa turma que é que idolatra a Miami a turma da calcinha de Miami que admira essa gente né isso já era isso já era a gente fala que os Estados Unidos tá indo pro buraco o pessoal não acredita e também não adianta ficar insistindo né paciência eu sei que o dia que afundar mesmo vai ter gente fazendo aracuru batendo braço e perna na rua que nem criança vai ser um negócio pavoroso uma cena deprimente nada mais deprimente do que um adulto fazendo cena porque está frustrado nada mais deprimente entende o o o o o o